É Narfog, em alemão, é seguir imitando. Você não imita igualzinho. Já viu criança imitando adulto? Quem é pai aqui? Você já flagou seu menino ou sua filhinha quando é pequenininho sentando igual a você? Se você senta com a perna assim, ela põe a perna assim e com a perna assim? Mas a criança imita o adulto igualzinho? Não, nem tem coordenação motora ainda pra isso. Mas não é bonitinho ver ela tentar imitar o adulto? Sim ou não? Meu irmão, é assim também que você imita a Cristo. Você nunca vai ser exatamente igual a Jesus, porque Jesus é inigualável. Mas você está tentando, pela graça dEle. Então sabe o que são as suas obras? Vou falar com você o que são as suas obras. O que é o meu sábado? O que é o seu dom de línguas? O que é tudo que você faz? O que são as suas obras? Vou falar o que são.